Eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o tempo. Acima dele havia serafins, cada um com seis asas. Com duas asas cobriam o rosto e com duas cobriam os pés e com duas voavam. Diziam uns aos outros em alta voz, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o tempo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção trazendo uma brasa ardente que ele havia ticado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, quem me enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Nasceu em mim uma chama que não se apaga E queime em mim um fogo que o pecado afasta Encobre em mim a fumaça e só Tu podes viver Me achigo a Ti Enquanto o fogo limpa o meu ser Quero que deixe queimar toda impureza Todo orgulho que de Ti me distancia Deixe queimar toda maldade Para que contigo eu me pareça Quero que deixe queimar toda impureza Todo orgulho que de Ti me distancia Deixe queimar toda impureza Deixe queimar toda maldade Para que contigo eu me pareça Criatura igual ao Criador Sou semelhante pelo Seu favor Como sou provável E venha em mim um dia E venha em mim um dia E venha em mim um dia Que me transformou do Seu amor Quero que deixe queimar toda impureza Quero que deixe queimar toda impureza Quero que Deus queimar toda a endureza Todo o orgulho que de ti me distancia Deus queimar toda a maldade Pra que contigo me pareça Criaturo igual ao Criador Sou semelhante pelo seu favor Não sopro a vida em mim um dia Eu venho e transbordo no seu amor Criaturo igual ao Criador Sou semelhante pelo seu favor Não sopro a vida em mim um dia Também me transbordo no seu amor Também me transbordo no seu amor Não se aproxime Tire a sandália dos pés Porque o lugar onde está pisando É um lugar sagrado Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tire a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo é Teus olhos têm que refletir O brilho do Senhor que é em ti Não se contamine com o mundo, não Diante de Deus ninguém se esconde, não Não se contamine com o teu coração O som de todo o tempo Fora e dentro do tempo Pede outros tempos, sempre bem atento Há uma nuvem de testemunhas que te cercam Toda hipocrisia vem à tona te consertar No grande dia ninguém pode escapar O pecado encoberto ele vai mostrar O juiz daquele dia dará a vida intensa Céu ou inferno com a tua recompensa No grande dia até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos vão se dobrar A noiva de Cristo é alvo como a neve Se hoje fosse um grande dia Começando a vestir Só entra no céu Quem aqui for fiel Santificação Pra morar lá em Sião Só entra no céu Quem aqui for fiel Vigiais E orais O noivo logo vem Então Vi um novo céu e uma nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam E o mar também não mais existia E vi a cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Como uma noiva belamente vestida para o seu marido Ouviu uma forte voz que vinha do trono e diziam Vejam O tabernáculo de Deus está no meio do seu povo Deus habitará com eles E eles serão seu povo O próprio Deus estará com eles Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima E não haverá mais morte Nem tristeza Nem choro E nem dor E todas essas coisas Passaram para sempre E aquele que estava sentado no trono Disse Vejam Faço nova Todas as coisas Além do rio azul As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Ali tudo é paz Morte e choro Nunca mais Tristeza e dor Nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como um cristal Virei a face do meu Mestre querido Não haverá mais noite ali Não haverá nenhum clamor Virei os sonhos de Jesus E tocarei seu corpo em mim As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecham E a cidade é de ouro puro De jasper ao chão muro Além do rio azul Morte e choro Morte e tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais Morte e choro, tristeza e dor Nunca mais, nunca mais não A verão, mais noite ali Não há melhor, nenhum, nenhum color Vê os olhos de Jesus E também, seu corpo enfim Não há melhor, mais noite ali Não há melhor, nenhum amor Vê os olhos de Jesus E também, seu corpo enfim Não há melhor, nenhum, nenhum, nenhum Não há melhor Não há melhor Não há melhor Não há melhor Não há melhor